Onde antes funcionava a União Artística Operária Caxiense, fundada por trabalhadores da antiga fábrica Têxtil, na década de 30 e logo depois um clube de festas, passa agora a ser o restaurante popular Deputado Zé Gentil. Inaugurado na manhã desta segunda-feira, o prédio estava sem funcionamento por conta de estrutura física totalmente comprometida. Passou por uma reforma para oferecer os novos serviços. Além de autoridades municipais e circunvizinhas, uma comitiva do governo do estado veio para a inauguração. A obra dá continuidade ao fortalecimento da segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade social. É uma dupla conquista para a cidade de Caxias. De um lado, a recuperação desse patrimônio histórico, um dos prédios mais bonitos da cidade, um prédio que tem quase 100 anos, 90 anos de história, e do outro lado, esse grande equipamento social, o restaurante popular que vai todos os dias a um real, ajudar milhares de pessoas na cidade de Caxias, nesse momento em que a crise nacional está muito grande. Então nós sabemos que a segurança alimentar é fundamental, é uma forma de nós enfrentarmos a inflação. No município, o restaurante popular vai oferecer 1.500 refeições diárias, sendo 1.000 no almoço e 500 no jantar, ao preço de R$ 1,00. Além da alimentação, serão oferecidos por aqui serviços como orientação nutricional e palestras. Hoje em Caxias, uma grande obra, não somente para o município, mas para todas as cidades vizinhas que venham ao município de Caxias, buscar a fonte de renda e vão se alimentar por apenas R$ 1,00. 18 boxes também foram entregues a artesãos que fazem parte da Associação dos Artesãos de Caxias e que integram projetos de assistência social. A conquista desses boxes representa muito para o segmento artesanato, por conta que aqui a gente vai vender de maneira permanente e a gente pode alcançar um número maior de artesãos. Para a população, uma satisfação de também ter em Caxias um restaurante com alimentação a preço popular. Muito bom. Precisava mesmo de um restaurante desse para a população que não tem como se manter. Foi a melhor coisa que foi inaugurada aqui em Caxias, porque todo mundo vai ter acesso. E aquelas pessoas que moram debaixo da ponte ou que não tem a casa, mas tem onde comer. Sem comer não se pode passar. A melhor opção. Na inauguração, houve entrega de quentinhas grátis à população presente. Música Música